Nós conversamos com o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, que confirmou a viagem para Mato Grosso do Sul dos deputados que fazem parte da comissão especial criada pela Assembleia Legislativa para trabalhar em cima do projeto do governo que determina a cota zero para pesca nos rios de Mato Grosso. O deputado confirmou que essa comissão tem 30 dias para fazer um relatório. Mato Grosso do Sul implantou esse programa já há algum tempo, Goiás também, então eu pedi para que eles vão lá verificar o que deu certo, o que deu errado, vai em Goiás, reúna também com os ribeirinhos, reúna com a Cepesca, com todos os setores, para eles fazerem um diagnóstico de tudo isso e propor um projeto alternativo. É isso que é a proposta nossa para eles. Botelho disse que a viagem é para já. Ouvir todos os envolvidos no projeto que já está sendo executado pelo governo do Mato Grosso do Sul. Sim, eles já vão viajar sim com os técnicos, evidentemente, inclusive com especialistas que são na área de peixes aí, os estudiosos, para fazer um diagnóstico disso. Botelho também fez uma avaliação dos trabalhos durante o mutirão para a limpeza de pauta, aprovação de projetos que estavam parados aqui na Assembleia Legislativa. Botelho disse que a partir de agora a Assembleia já está pronta para votar o projeto da LDO. Nós praticamente votamos todos os projetos de lei complementar e PEC. Por que nós precisamos fazer isso? Porque eles precisam de um quórum qualificado. Você precisa ter 15 em plenário para votar um PLC e uma PEC. Então nós tivemos que fazer isso tudo e tivemos que fazer esse esforço, porque geralmente quando você tem 14, 15, quem é contra a PEC, ele sai do plenário. Aí não tem quórum para votar. Então nós tivemos que fazer esse apertozinho para dar quórum, porque aí se tiver 18 vindo, nem que saia dois, três, vai ter quórum. Botelho também comentou mais um projeto polêmico do governo do Estado, que se trata do desmatamento. Aumenta para 49 mil e meio metros cúbicos autorizados pelo governo para serem desmatados aqui no Estado. Esse projeto foi aprovado em primeira votação, mas espera-se muita discussão de agora em diante até a sua aprovação final. O momento é um momento de muita discussão no meio ambiente. Alguns estão dizendo que isso incentiva mais o desmatamento e a proposta do governo veio não com esse sentido. Veio com o sentido de criar uma condição para que não haja o desmatamento ilegal. É isso que é a proposta do governo. Aumentou uma cota para que cada um tenha condições de fazer dentro dessa cota e não se permita a ilegalidade. Então é essa discussão que está aí tramitando entre os deputados agora. O projeto é muito polêmico. Tem o item que trata do piqui. Tem uma espécie do piqui que pode ser utilizado como madeira. Nesse caso, o governo autoriza o corte. O deputado Eduardo Botelho falou a respeito com poucas informações, mas vai trazer muita discussão em plenário aqui na Assembleia Legislativa. É outra discussão que vai ter aí. Então, essas polêmicas, sim, nós estamos agora, temos um prazo, tiramos de pauta agora para dar um prazo para que eles estudem mais, porque agora vai ter a segunda de votação, e para que estude e analise melhor o projeto. Música Música